Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que algumas pessoas me sugeriram, algumas pessoas têm dúvidas, algumas pessoas perguntaram e, de fato, eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal sobre eremitismo e eremitismo urbano. Então eu já disse que vivo como eremitismo urbano e cheguei, inclusive, a citar no vídeo sobre... Eu estou tirando aqui o fone porque eu estou ficando meio surdo e eu estou gravando do celular e eu não sei se... Quer dizer, eu não consigo ouvir minha própria voz, mas acho que o microfone vai pegar de qualquer jeito. Então eu vou tirar um fone para não ficar surdo. Bom, então como eu ia dizendo, eu já tive a oportunidade de falar aqui no canal sobre eremitismo urbano. Eu já disse que vivo como eremito urbano e cheguei a citar no vídeo sobre o René Guénon que ele vivia como eremito urbano, que era chamado de o eremita de Duqui. Enfim, já falei algumas vezes sobre o tema, pelo menos de passagem. E algumas pessoas manifestaram interesse nesse estilo de vida, têm me perguntado a respeito, Por isso eu decidi fazer esse vídeo aprofundando um pouco mais sobre o tema. E antes de iniciar o vídeo, gostaria de lembrar a todos que nós temos nossa página lá no Apoia-se, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também lembrar que se você tem interesse nos meus livros mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, também na descrição desse vídeo você encontrará os links para adquirir lá na página da Hotmart. Agora, se você tem interesse nesse livro aqui, o livro físico, curso elementar de maçonologia, Então, basta também você me enviar um e-mail, meu e-mail estará aí na descrição do vídeo. Então, você me manda um e-mail com o seu CEP, os seus dados postais, e eu faço o cálculo do frete, envio para você o e-mail com os dados bancários, você faz o depósito, me avisa e eu envio para você o livro pelo correio. Se você quiser o livro autografado, basta você me avisar e eu autografo em seu nome, o nome de quem você queira presentear, com muito prazer. Agora, é claro, nós estamos aí, eu estou aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especificamente, e por conta aí da situação sanitária que nós estamos vivendo, então eu estou aguardando um pouquinho para enviar os livros. Mas se você já pagou o livro nesse período, fique tranquilo que o seu livro já está separado, envelopado, se você pediu para o livro ser autografado, ele já está autografado, só estamos aguardando aí um pouquinho um relaxamento das medidas de restrição, de circulação, para enviar os livros para vocês pelo correio. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, compartilhe os vídeos, deixe seu like, isso é importante para que nós possamos fazer o canal um pouquinho mais conhecido. O canal é pequeno ainda, então, isso ajuda muito, ajuda a divulgação do canal, ajuda que as pessoas conheçam o trabalho que é desenvolvido aqui no canal. Então, de dados esses recados, vamos aí ao nosso tema. Então, o eremitismo, o eremitismo urbano. Então, a primeira coisa a se fazer para entender o tema é definir o que é eremitismo, o que é um eremita. Então, ambas as palavras têm a sua origem na palavra grega érimos. Érimos, que passou para o latim como éremos. Éremos, ou seja, deserto, lugar solitário, onde se fica sozinho, etc. Se ainda assim, eremita é alguém que voluntariamente tem a solidão, o afastamento do convívio social como aspecto dominante de sua vida. Então, há muitas razões pelas quais alguém pode optar por esse estilo de vida. Desde algum trauma pessoal, como foi o caso do famoso Henri Welb. O Henri Welb, que no século XVIII optou por viver como eremita na sua casa, lá na rua Grubb, em Londres. Também temos as razões filosóficas, como as que são apresentadas, por exemplo, pelo Schopenhauer, onde ele mostra as imensas vantagens do isolamento social para o filósofo, até as razões religiosas e metafísicas, como é o meu caso, como foi o caso do Guénon, que eu citei no vídeo anterior, que eu fiz sobre a biografia do Guénon, e como é o caso de milhares de eremitas de diversas religiões, religiões e doutrinas metafísicas diferentes. E no último caso, ou seja, no caso religioso ou metafísico, então é preciso que haja um elemento fundamental, ou seja, uma vocação para esse tipo de vida. Então é a vocação que fornecerá o estímulo fundamental, que será o motor da perseverança para tal estilo de vida. E a vocação que também fará com que o indivíduo não abandone, como eu disse, é o motor para que haja perseverança nesse estilo de vida. E é óbvio que esse estilo de vida não é algo fácil, não é algo comum, não apresenta nenhum dos atrativos que o mundo de hoje tanto valoriza, e é sobre esse tipo de eremitismo que vamos falar. Então, um eremito autêntico não é alguém que odeia a humanidade ou o convívio humano, não é um fugitivo frustrado e incapaz, que por algum motivo aí, enfim, que não consegue obter sucesso, e que se esconde, e então ele fica ali dentro do seu esconderijo, maldizendo o mundo. O eremito deve ser uma pessoa equilibrada, deve ser uma pessoa madura, que tem como objetivo a transcendência, e que, como tendo esse objetivo transcendência, ele abandona tudo aquilo que não é estritamente necessário para esse objetivo, ou seja, para se atingir a transcendência. E o eremita deve ser, como eu disse, uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, e diferente do que as caricaturas querem fazer crer, ele não precisa viver numa caverna, numa cabana na floresta, no alto de uma montanha comendo raízes, com a barba chegando no pé, etc. O eremitismo, como uma expressão viva da tradição, ele se adapta ao tempo e aos lugares. Então, o eremita do século XXI, ele pode viver numa casa, ou em um bairro urbano, pode viver numa chácara, pode viver num sítio, pode viver num apartamento no meio da cidade, ou, se ele tiver oportunidade para isso, numa cela eremítica, como é o caso das celas da Ordem Cartucha, ou da Ordem dos Camaldulenses, especialmente dos Camaldulenses lá do Monte Corona, congregação de Monte Corona, ou numa cabana na floresta, ou numa gruta nas montanhas, enfim, há vários modos de se viver a vida eremítica. O lugar onde está o eremitério é o que menos importa. E o que define alguém como eremita, na verdade, é a preponderância da solidão, do isolamento voluntário, do silêncio, e também o objetivo de se atingir a transcendência, utilizando tais elementos como instrumentos para tal fim. Então, a solidão, o silêncio, o isolamento, eles não são um fim em si mesmo, não são fins em si mesmos, eles são instrumentos para que se atinja a transcendência. Então, o eremita, de maneira geral, ele segue uma regra pessoal de conduta, que é chamada de regra idiorrítmica, onde alterna ali o trabalho, os estudos, a contemplação, as recitações, a meditação e também o descanso. Óbvio que ele é eremita, mas ele é um ser humano, e como todo ser humano precisa de descanso também. E essa alternância é própria da vida contemplativa. Então, muita gente acha, por exemplo, que vida contemplativa é passar o dia todo olhando para o teto, de boca aberta, ou deixando a imaginação fluir, ou ficar o dia inteiro rezando, o dia todo lendo. Na verdade, não é isso. A vida contemplativa é contemplar a verdade através de todas as nossas ações diárias, conduzir todas as nossas atividades, tendo como fim a contemplação da verdade. E aí, nós vamos ter estilos de vida diferentes. Então, enquanto a vida, que é chamada de vida ativa, ela se caracteriza pelo estabelecimento de relações exteriores e de ações que visam a interação com as demais pessoas, a vida contemplativa se volta para o interior, para as realidades internas. Então, assim, o trabalho, os afazeres diários, etc., eles estão sempre voltados para a manutenção de uma atividade central, no caso da vida contemplativa, da atividade central, que seria a contemplação da verdade. Então, tendo isso bem claro, todos esses conceitos bem claros, Então, restam aí algumas questões de caráter prático. Então, como que o eremita faz para se manter? Como que ele come? Como ele atende as necessidades, as suas necessidades materiais mais básicas? E, óbvio que, para responder a essas perguntas, nós temos que considerar a grande diversidade de tipos da vida eremítica. Então, o eremita, por exemplo, de uma ordem religiosa, como um cartucho, um camaldulense, ou um eremita budista que foi ordenado monge e que está vinculado ali a um templo próspero, onde há ali doadores generosos, etc., ou ainda o eremita ortodoxo que vive lá no Monte Atos e que está vinculado a um mosteiro. Então, óbvio que esse tipo de eremita não vai precisar se preocupar muito com isso, com a sua manutenção, com o seu meio de vida, uma vez que essas instituições, as suas instituições, elas vão fornecer a ele todas as necessidades, todo o necessário para que ele mantenha a sua vida eremítica. Já o eremita autônomo, ou vinculado a uma instituição pobre, ele terá que se preocupar muito seriamente com a sua subsistência. Obviamente, muitos terão que trabalhar fora, optando por tipos de trabalho que possibilitem algum recolhimento e que não absorvam todo o seu dia. E, nesse caso, no caso de trabalhar fora, é óbvio que a interação com eventuais colegas de trabalho será controlada e restrita ao mínimo indispensável para a realização do seu trabalho. Então, é óbvio que o trabalho fora será reduzido ao mínimo indispensável. E é óbvio que o ideal o ideal é que se consiga um tipo de trabalho, que se consigam realizar trabalhos que não exijam a saída diária do eremitério. Então, hoje, com a internet, nós temos os trabalhos remotos, o nomadismo digital, e esse tipo de trabalho é bastante facilitado. Esse trabalho à distância é bastante facilitado. Antigamente, os eremitas faziam cestos, faziam cestos e iam lá, de tempos em tempos, vender esses textos no mercado para poder comprar farinha, algumas sementes para plantar determinadas ervas, comprar um pouco de azeite para poder fazer o pão e para poder ter a sua subsistência, o azeite para acender uma lamparina e coisas do tipo. E, hoje, o mundo mudou muito, então, hoje o eremita pode, por exemplo, escrever, divulgar seus escritos pelas redes, fazer vídeos no YouTube, como eu mesmo faço, dar cursos pela internet, como eu mesmo dou, através da nossa escola da tradição, trabalhar com produtos digitais, vender produtos físicos, pela internet, enviar pelo correio, como eu faço, aqui com o livro, e tem também os livros virtuais, e, enfim, tudo isso com o objetivo de conseguir a própria subsistência e manter o objetivo da vida eremítica. E aí eu quero deixar bem claro aqui, por experiência própria, que esse tipo de vida não é nada fácil, não há estabilidade financeira nenhuma, depende-se sempre da disposição das pessoas em adquirir os produtos que são oferecidos, raríssimas são as pessoas que fazem alguma doação voluntária, e muitos são aqueles que estão sempre dispostos a criticar, ou atrapalhar, ou a dar palpite naquilo que não conhece, e coisas do tipo. Então, se o eremita tem, por exemplo, discípulos, como é o meu caso, os discípulos, eles comparecem no eremitério para os ritos abertos, ajudam a manutenção do templo, da instituição, de acordo com as suas possibilidades também. No entanto, essa ajuda, em geral, se não é uma ajuda muito substancial, se não há muita gente contribuindo, e geralmente os eremitas têm pouquíssimos discípulos, como é o meu caso, tem muito poucos discípulos, então, essa ajuda financeira, ela, na verdade, é suficiente apenas para cobrir as despesas de manutenção do templo e da instituição sem sobrar muito para o próprio eremita. Aliás, se algum discípulo é também eremita, o que é muito comum, uma vez que a vida eremítica também, de uma certa forma, tem uma tradição de se transmitir de mestre a discípulo, então, um discípulo de um eremita, ele geralmente tem um pendor também à vida eremita, ou à vida eremítica, então, se ele tem um discípulo que é eremita, então, aquele discípulo também tem que se preocupar com a própria subsistência e não tem lá muito recurso para doar para seu mestre. E o eremita autônomo, é óbvio, ele desempenha todas as atividades necessárias para a sua subsistência, então, ele cozinha para si mesmo, ele assume todas as tarefas domésticas, ou pelo menos grande parte das tarefas domésticas, caso ele seja casado ou tenha alguém para ajudá-lo no eremitério, então, acaba dividindo as tarefas e também ele tem que assumir as suas tarefas, e além do trabalho que ele tem que realizar para obter os seus meios de sustento, então, sejam os trabalhos digitais, os vídeos que ele tem que gravar, para gravar um vídeo não é facinho, não é só chegar aqui e ir balangando os beiços na frente da câmera para, como tantos canais aí, aliás, canais de muito mais sucesso fazem isso, faz maquiagem na frente da câmera, conta piadinha, fala bobagem e tudo mais, e tem muitas visualizações e muitos seguidores, mas em geral um canal sério que se presta algum tipo de informação mais técnica, mais específica ou teórica, acaba tendo que, digamos assim, elaborar muito bem os vídeos e isso toma bastante tempo, então, é óbvio que o tempo fica escasso, porque é óbvio, você tem que dividir o trabalho que você realiza para o seu sustento, os seus trabalhos domésticos, as coisas que você tem que realizar na sua casa, no seu eremitério e também as suas práticas espirituais, ou seja, os seus estudos, a sua contemplação, a sua meditação, as suas reflexões, a sua vida espiritual, que é o objetivo principal da vida eremítica, então, não sobra muito tempo, não dá para assistir TV, não tem muito tempo para recriação nas mídias, geralmente, as mídias que se assistem são com objetivo de trabalho, então, por exemplo, se você tem um canal no YouTube, você precisa fazer algumas pesquisas no YouTube, assistir alguns canais, ver como é que é, digamos assim, o mercado dentro do YouTube, você precisa avaliar quais vídeos dão certo, como dá certo, de que forma é feito, enfim, tudo isso acaba consumindo tempo para que você realize o seu trabalho, e aí, ao mesmo tempo, você tem que estudar, você tem que ter material para colocar pautas nos vídeos, quais são os assuntos que vão ser tratados nos vídeos, e, portanto, o tempo de ficar de papo para o ar, aquela ideia de vida contemplativa como alguém olhando para o teto de boca aberta, o fio de baba descendo, ele olhando lá e pensando na morte da bezerra, então, isso aí não é verdade, está longe de ser verdade, então, a vida, a vida eremítica acaba se dividindo entre os trabalhos e a vida espiritual, então, o eremitismo é uma forma bastante radical de resistência contra os valores do mundo atual, onde o que importa é ter, é ostentar, é aparecer, é se destacar, é ter títulos, ter carreira de sucesso, entre aspas, etc., então, muita gente quer ser alguém na vida, se usa muito essa expressão, ser alguém na vida, ou ser realizado também, entre aspas, mas poucos sabem bem o que eles querem dizer com esses termos, em geral, é uma visão bem burguesa, bem materialista, que conduz a uma vida absolutamente vazia, poucos são os eremitas do mundo de hoje que podem contar com benfeitores fixos, pessoas que, compreendendo o mérito espiritual da vida eremítica, e querendo participar de tais méritos, se dispõe a ajudar, por exemplo, com doações mensais, mas é justamente o contrário, em geral, as pessoas acham que o eremita é um tipo de parasita, alguém que não produz nada, que não faz nada, então, quando o eremita pede apoio, ou colaboração, ou tenta vender algo, não faltam aqueles que criticam, dizem que ele está fazendo merchan, que não pega bem vender palestras, mas se esquecem que esse é o trabalho dele, e que todos precisam de meios para viver, e que, portanto, não podem trabalhar de graça, então, se vocês verem aqui no canal, por exemplo, tem aí um monte de gente que entra nos comentários, fala, não, dano, né, ah, não, o vídeo começa em tantos minutos, para a pessoa não assistir nada do que eu coloco aqui pedindo ajuda e tudo mais, porque, óbvio, essas pessoas estão um pouco se lixando se eu vou ter o que comer no final do mês, se eu vou ter como pagar um convênio médico, ou a luz, ou a conta de água, etc, eles estão querendo, estão nem aí para isso, então, eles acham que você não tem que, você tem que fazer tudo de graça, você não tem que anunciar o seu trabalho, porque o bonito é fazer de graça, e uma vez que eles têm o trabalho deles, têm o salário deles fixo, eles estão um pouco se lixando, para se você precisa ou não disso que você faz no YouTube, né, então, acredito que eu tenha deixado aqui mais ou menos claro o que que é a vida eremítica, como que é a vida eremítica urbana, como é que se vive, como é que vive um eremito urbano, e espero que o vídeo tenha contribuído aí para que você compreenda, você tenha compreendido bem o que que é a vida eremítica, ok? Muito obrigado pela sua atenção, não se esqueça de deixar seu like, não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, com pessoas que tenham eventual interesse na temática aqui do canal, não se esqueça também lá do apoio, seu apoio é muito importante para nós, é muito importante para o canal, nós precisamos de dinheiro para manter o canal, o canal não se faz de graça, e enfim, quem acompanha o canal já sabe de tudo isso, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, tchau!